Geraldo Alckmin era vice de Marcos, José Sarney era vice da Marfran, era vice de Fernando Moro, quer dizer, a gente tem uma série de exemplos de vice no Brasil, que é importantíssimo, então vamos estar atentos na política desta vez, vamos estar atentos a quem é o vice, ele diz muito também sobre a propriedade, sobre a ele, repetiu o prefeito com aquele pedido de cassação, a concessão, com a palavra, a ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, e a gente podia procurar também nos próximos exemplos, só para onde? Eles não vão falar, mas não tem problema, a gente cumpre o nosso papel jornalístico de procurar a ANEL e dizer o seguinte, é aí, depois o que vai acontecer em novembro, nada aconteceu, a ANEL, e agora de novo, nada vai acontecer de novo, então, vamos ver o que a ANEL vai nos dizer sobre a ARI, 1150, 119999, 0487, 566, a ANEL, que é Sugar, 9600, que é a Senhora que o tamanho, A CIDADE NO BRASIL 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 O deputado federal de São Paulo do Brasil Final da pista dupla aqui, pessoal O concreto lá tá feio, hein Com as manchas de buraco, pessoal Tá uma cratera Olha só, voltando A CIDADE NO BRASIL 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 Olha ele aí, galera É ele, vixe É ele, vixe Tá vendo aí do lado esquerdo aí, pessoal? Já tem uma massa asfáltica ali, ó E olha o que é veículo, pessoal Pega o guanabari, vem! 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 Aí tá trabalhando, os maquinários estão aí e estão trabalhando Aquela terra vermelha ali, quando chove vira um grude, pessoal Olha o importado aí! Pega o guanabari Rosário do cadete! Aqui é outro lugarzinho perigoso, esse cruzamentinho aqui, viu, pessoal? Muito trânsito Muito trânsito, muito veículo Coisa mal feita Olha o E.T. ali, pessoal! Tem um E.T. ali que tomou chuva, hein? Dez de janeiro, dois mil e vinte e quatro Meio dia e sete Quarta-feira Olha aí, pessoal do lado esquerdo aí, a terra pra naja Mas é isso aí, galera! Um abraço e Deus abençoe! Pra finalizar esse vídeo aí, começa outro, pessoal Pra não ficar muito longo Pra nós finalizar essa parte aqui Daquele lado ali já tem o concreto Que já foi feito Que é obra abandonada Vão tá os caminhão aí, ó E tem pra frente aí também O que eles tão fazendo aí Pra finalizar esse vídeo aí, começa outro aí, pessoal Um abraço aí, que Deus abençoe! Tchau! 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 Tchau!